O Teu Amor Corre léguas pra te ver num só segundo O Teu Amor me leva a qualquer lugar do mundo Descer rio e subir serras e subir montes Corre léguas pra te ver num só segundo O nascente vem surgindo O sol quente e incandescente O meu corpo vai queimar O Seu raio me devora Peço o corpo e a memória Vejo ao longe o Teu olhar Passo a passo caminhando Meu caminho eu vou trilhando Meu destino é o fim do mundo Descer rio e subir serras e subir montes Corre léguas pra te ver num só segundo Descer rio e subir serras e subir montes Corre léguas pra te ver num só segundo O Teu Amor me leva a qualquer lugar do mundo Descer rio e subir serras e subir montes Corre léguas pra te ver num só segundo O Teu Amor me leva a qualquer lugar do mundo Descer rio e subir serras e subir montes Corre léguas pra te ver num só segundo Corre léguas pra te ver num só segundo O Teu Amor me leva a qualquer lugar do mundo Descer rio e subir serras e subir montes Corre léguas pra te ver num só segundo O Teu Amor me leva a qualquer lugar do mundo Descer rio e subir serras e subir montes Corre léguas pra te ver num só segundo O Nascente vem surgindo O sol quente e incandescente O meu corpo vai queimar O Teu Amor me vai queimar O Teu Amor me devora O Teu Amor me vai queimar O Teu Amor me devora 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 Corre léguas pra te ver num só segundo O Teu Amor me leva a qualquer lugar do mundo Descer rio e subir serras, subir montes, correr léguas pra te ver num só segundo O teu amor me leva a qualquer lugar do mundo Descer rio e subir serras, subir montes, correr léguas pra te ver num só segundo O teu amor me leva a qualquer lugar do mundo Descer rio e subir serras, subir montes, correr léguas pra te ver num só segundo O teu amor me leva a qualquer lugar do mundo Desce rio, subterra, submonte, escorre a légua pra te ver num só fim